Oi, meus amores! Bom dia, boa tarde pra vocês, boa noite, gente. Sabe quando você acorda, faz várias coisas, mas parece que você não dormiu. Eu tô assim hoje, viu? Só o pó. Cansada. Bom, o vídeo de hoje tá bem legal, gente. É um vlog da loja, onde eu vou mostrar pra vocês os pedidos, as vendas, um pouquinho como eu me organizo pra fazer as fotos no feed. Comprei, gente, base, corretivo pó na Shopee, chegou, mostrei pra vocês também nesse vídeo, tá bom? Então tá bem legal, sei que vocês gostam de acompanhar, pra inspirar você cada vez mais, tá? Então curte o vídeo, assiste o vídeo até o final, no final deixa um comentário bem legal, ativa o sininho de notificação pra sempre que eu postar um vídeo novo, chegar aqui pra você, tá bom? E quem quiser adquirir a minha util de fornecedores, que é uma lista vendida, o meu WhatsApp tá na bio, daqui. Na descrição? É. Pra vocês falarem comigo, tá? Bora acompanhar o vídeo. Gente, pedidinho, ó, 5,45. A menina que fez sobrancelha aqui perto, ela me pediu. Esse pacotinho de escova vem 50 unidades. E a outra menina também, que é de lá perto, pediu essa toquinha. Vou pegar aqui a sacolinha pra touca e vou lá embaixo levar. Gente, mais um pedido aqui, toquinha de cetina, cor rosinha BB, tá? Já tá aqui o braid, cartãozinho, dedo a sacola, que gran piadinho com o nome da cliente, com muita amor, né? Eu tô muito apaixonada, gente. A cliente já fez o pixel, ela vem pegar amanhã. E agora, gente, os pedidos embalados com muito carinho. Então, olha só, esse aqui eu vou escrever, ó, porque na hora da agonia, né? Às vezes o cliente já pede, já tá vindo buscar, feito essa aqui, o marido tá vindo buscar de moto, então... Aí, ó, escrevi, olha como ficou a letra feia, né? Aliás, eu vou pedir pra minha irmã colocar, porque eu não sou boa, não. Aí, aqui eu vou ter que colocar na hora, né, o nome da cliente, bem direitinho. E coloquei aqui o brindezinho, gente. Ficou lindo, né? Segundo aqui na loja, gente, tá de manhã. Ó, a cliente pediu essa base de chocolate 1. Coloquei aqui, né, uns cartãozinhos, tudo direitinho. Aí, agora, outra cliente pediu o corretivo bege 3, né, que chegou. E agora eu vou fazer, né, colocar aqui a embalagenzinha dela pra poder tá levando. Ela mora perto da casa da minha mãe e eu vou pra lá de uma hora. Então, aí eu vou levar pra essas duas pessoas que moram na rua da minha mãe. Então, eu vou levar. Gente, acabou de chegar pra mim, olha, pedido da Shopee, que eu comprei. Foram duas escorras mágicas. Olha que cor linda que veio, verde. Aqui na loja só tinha uma, ó. Aí, eu pedi mais duas. Veio nesse tonzinho azul, que eu achei bonita também. Veio certinho. Também pedi três bases da Adversa na cor 350. Quando eu pedi, eu só tinha duas aqui na loja, mas agora já não tenho mais nenhuma. Eu tô gostando, gente, de comprar base na Shopee. Acho pelo preço legal, quando eu acho o frete grátis, né? Deixa eu mostrar pra vocês a validade, olha. É dois mil e vinte e cinco. Então, achei bem boa. Veio bem embaladinho. Quando chegar os outros itens, eu mostro pra vocês. Gente, eu tava aqui, olha. Testei aqui esses doze batons da Ruby Rose. O 0, 24 e a cor 369. Daí, ó. Eu abro só a parte de baixo, gente. Pego uma única vez, tá? Só um pouquinho pra testar mesmo. Pra postar a foto, ó, pra o cliente. Olha a cor 369, esse vermelho. E esse nude, né? Marronzinho. É o 0, 24, tá? Quem quiser comprar aí pra loja. Olha esse vermelho. É muito lindo. Aliás, os dois tons são lindos, né? Aí, eu já postei foto, já salvei, né? Porque não é toda vez que eu vou vir aqui fazer isso. É a única vez. Eu salvo a foto pra sempre ficar postando. E... Tô separando aqui um pedido, ó. Pra cliente. Daí, o pincel também de esfumar. Vou acrescentar a cola de cílios e os cílios. Aqui é um brindezinho, né? Por enquanto que não chegou minhas tags pra eu poder fazer. Daí, agora eu vou pegar o restante que ela pediu. Eu tô aqui, gente, nesta tarde, olha. Anotando aqui algumas coisas. Principalmente as novidades. Que falta, né? Tirar foto pra o feed. E agora, eu vou entrar no Instagram, né? E olhar o feed pra ver as coisas que não tem foto. Porque tem coisa que vai chegando. Eu tiro duas, três fotos e esqueço de alguma, né? Aí, eu vou dar uma revisada pra ter tudo no feed. Gente, tô no momento fotos pra loja. Eu sempre desocupo o meu criado mudo, ó. Coloca aqui com essa parede de fundo branco. A ringue, acenda a luz. De preferência de dia. Pra fazer as fotos que vocês veem lá no feed. Aí, eu peguei só alguns produtos aqui, ó. Aí, eu vou tirando a foto. Levo de volta pra loja, né? Porque caso alguém chegue, não tá lá um buraco. Aí, eu vou pegando aos pouquinhos. Gente, chegaram mais algumas coisinhas aqui da Shopee. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, eu já tirei o lacre. É porque eu precisei fazer uma foto. E olha a validade, gente. 2024, janeiro, né? Então, tá bom, né? Vamos vender rapidinho. Ó, desse aqui. PC5, tudinho. Foram quatro unidades. Veio bem embaladinho, gente. Veio nessa caixa. Veio que saco bolha. Então, top. Vou botar o preço. E esse outro pedido aqui, olha. Veio três bases na cor 400. É a cor que eu uso, tá? Pra quem usa chocolate 1. É a cor 400 da Adverso. Eu gosto dessa base. E essas duas escovas. Veio bem certinha. E veio a rosa. Também veio embaladinho. Veio com saco bolha que eu já joguei fora. Deixei aqui só pra mostrar pra vocês. Agora, eu vou levar pra loja e colocar o preço, né, gente? E é isso. Eu tô gostando de comprar algumas coisas na Shopee, gente. Às vezes, tá um preço legal. Às vezes, eu tenho cupom de frete grátis. Então, eu compro. E é isso. Junto até moeda. Oi, gente. Olha. Hoje é sexta-feira. E hoje tem jogo do Brasil, gente. Hoje eu tô naquele dia de cansaço. De moleza. Mas, mesmo assim, eu botei um pinguinho de base no rosto. Eu não gosto muito. Um blush. E olha só. Eu fiz o delineado azul. Um pouquinho de sombra amarela. Verde e branca. Bem leve, tá? Ó. Peguei o Lulu. Trancei aqui. Eu jetei a sobrancelha. Eu coloquei uma blusa amarela, que é a que eu tenho. Pra ficar no clima. Já fiz stories, tal. Tô pensando em fazer um Reels. Mostrando as paletas de sombras que eu tenho aqui na loja colorida. Que tem esses tons, né? Pra já chamar a atenção. Eu pessoal pra cor, pra eleição. Enfim, né? A gente tem que aproveitar o momento. E eu tô cansada, gente. Mas, tô fazendo isso. Tô com fome. Já é de tarde. Tô... Você vai vendo aqui um feijão, ó. Um louro e chá. Nada a ver com vídeo, né? Meu Deus do céu. Porque eu gosto de comida, viu? Eu gosto de cozinhar, gente. Enfim, bora lá fazer a propaganda. Gente, chegou mais um pedidinho aqui, ó. Que eu já abri. E, na verdade, eu pedi seis corretivos. Em lugares diferentes. Porém, quando eu vi, chegou de volta na minha conta o valor. O tom bege 5. Não consegui enviar. Foi algo assim que chegou pra mim. Eu já tinha pago e tal. Mas, ainda realmente não tinha postado. Aí, só chegou esse, ó. Beige 3. Chegou esses três pãozinhos. Eita, eu nem olhei a validade. Deixa eu ver aqui. É maio de 2025. Tá ótimo, né, gente? Então, eu só vou mandar pedido dia 5 aqui na loja agora, né? Porque já chegou aí. Já chegou caixa. Mas, aí, eu tava sem. Então, aí, eu pedi antes, ó. Pra, pelo menos, quebrar um galho, né? Agora, falta só o bege 5. Que, realmente, eu vou ter que esperar o pedido. E, chegou, gente. Gente, olha, outro pedido da Shopee. Olha, pedi 3 nessa cor PC4. Da Ruby Rose. A validade está top, gente. Maio de 2025. Eu gosto dessa embalagem, ó. PC4. E foi um PC3. Que eu não tinha mais PC4. Eu pedi. Olha só. Vocês vão ver aqui, gente. Que eu tô abastecendo o pó. Tá vendo? Tem vezes que eu foco em pó. Tem vezes que eu foco mais na base. Porque são produtos mais carinhos, né? Não que o pó seja, né? Mas, e sim, por trazer vários tons. Então, acaba, né? Que a gente tem que investir mais um pouco. Ó, as bases da Ruby Rose acabou muito. Ah, e chocolate 1. Só tem uma, gente. Eu vou comprar. Fazer o pedido hoje. Ó, esse é o PC4. Deixa eu ver se tem aqui algum PC4. PC44. PC5, PC15. Esse é PC5, PC17. Não tem espaço. E PC3, acabou? Acabou. Deixa eu ver se é... Não, não. Esse é o 5 também. É. É porque esses aqui é bolodinho, né? É redondinho, ó. Aí, eu fico com medo de fazer a torre dele e quebrar, né? Cair. Mas, bora lá. E eu vim aqui também nesse vídeo, gente. Responder, né? O que a Pri me perguntou. A Priscila. Ela falou assim, né? Se eu já deixei... Se eu não me engano, a pergunta foi assim. Se eu já deixei algum produto vencer aqui na loja. O que é que eu fiz? Como eu fiquei? Eu acho que foi assim a pergunta dela. Bom, aqui na loja nunca, até agora, chegou um produto a vencer. Porque, como eu já falei pra vocês, eu observo a validade. Tanto que vocês viram aí, né? Chegou o produto da Shopee de onde for. Eu já olho atrás pra ver a validade. Se eu comprei um produto e eu vi que ele tá perto. Meu Deus do céu. Eu já coloquei ele mais barato. Pra sair logo. Ainda mais, assim, produtos como paleta de sombra, gente. De contorno, de iluminador. Porque a gente sabe que o cliente vai demorar mais pra acabar, né? Tem gente que realmente passa cinco anos com uma paleta de sombra, gente. Porque ele acaba vencendo e a pessoa nem sabe, né? Então, a minha dica pra você, Pri, é sempre que chegar produto na sua loja. Você dá uma olhadinha rapidinho em cada um. Porque ali você vai tendo controle. Se você viu. Ah, tem uma aqui que é pra junho, em 2023. Mas qual é o tipo de produto? É um serum? Não é uma água micelar, né? Que é algo que você sabe que você vai vender mais rápido. Que o seu cliente vai usar e acabar mais rápido, né? Base, pó. É o que a pessoa passa ali no máximo dois meses, né? Com uma base. Três meses. Com uma pessoa que só usa pra sair. Mas pessoas que usam a base normal. Todo dia. Pra trabalhar. Todo mês. É o tempo de eleição. Gente, por essa, nem eu esperava. Eu não esperava esses fogos aí todo. Mas, enfim, né? Pra comemorar. Então, é isso, né? Observa bem. Assim que chega. Não fica cansativo. Vai ficar cansativo. Se você, de repente, olhar pra sua loja. Dizer, eita, hoje eu vou ter que olhar tudo. Mas, se for chegando, você vai vendo. Pega o seu caderninho. Aí, você coloca lá. Validade de próxima. Tanto em 2023. Qual o tipo de produto? Pra você já ficar ligada, gente. E se aconteceu com você, toma isso como aprendizado. Entendeu? Tipo, vou ficar atenta. Acontece. A gente perde aqui, gente. É normal. É normal. Nem sempre a gente vai sair no lucro, né? A gente erra também, né? Venceu. Beleza. Joga fora. Página virada. E bora lá recomeçar. Bora lá prestar mais atenção. E é isso. E outra pergunta também. Eu não tô lembrada do nome. Apesar que eu já respondi. Mas, a menina me perguntou se eu tinha pensado em algo pro dia das crianças, né? Se eu pretendi fazer algo. Me desculpa não lembrar do seu nome. É porque eu já te respondi. Aí sumiu. Aí eu não vi. Então, pro dia das crianças, eu vou pedir umas maquiagens infantis. Aquelas da FEMSA, gente. Que é pequenininha, assim. Simplesinha. Ela tá bem barata no meu fornecedor. Preço bem legal. Então, vai dar o seu pra trazer. Eu pretendo trazer sete unidades. Oito. Oito unidades, né? Pra trazer. Tem gloss aqui na loja infantil, né? Ó. Aí tem uns da Moranguinho lá. Tô pretendendo trazer também. Pronto. Vai ser isso, gente. Eu não pretendo elaborar algo pro dia das crianças. Brincadeiroso com o vídeo, né? Mas, eu vim dar uma opção pra vocês. Tá bom? Eu vou virar a câmera agora. Eu vou dar uma opção pra vocês. Olha só, gente. O que eu montei aqui. Obviamente, tá faltando a paletinha de sombra, né? Aquela infantil. Mas, é uma opção. Se você quiser fazer algo pro dia das crianças, tem uma opção pra postar. Uma necessaire. Eita, nossa. Gente, pelo amor de Deus. Que tanto fogo. Senhor. Enfim, né? Você compra uma necessaire, assim, bem bonita. O que dá pra adolescente, criança, né? Essa aqui tá linda, gente. Muito fofa. Tiarinha make, né? Que as crianças gostam, gente. Glóizinho. Tem esses aqui, diretantezinho labial. Em forma de ursinho. Então, eu acho bem fofo. Bem meiguinho aí pra criança de sete anos. Né? Sete anos, seis anos. Oito, né? Depois dos dermina, que é outras coisas, né, gente? Eu acho que é maquiagem, né? Algumas, né? Depende. Enfim. Então, aqui foi só uma opçãozinha pra vocês. Pode tá colocando aquela paletinha. Fazer fotos pro feed. E quem sabe eu poste, né, gente? Eu nem sabia que eu ia ter a opção pro dia das crianças. Quando a fé eu montei aqui. Então, então é isso, gente. Fica aí uma dica pra vocês, né? Com algumas coisas que você tem na loja. Tem gente que bota até polvinho. Polvinho também pras crianças. Vocês também podem fazer isso, tá bom? Em outro vlog, quando chegar as maquiagens infantil, pode deixar que eu gravo pra vocês, tá certo? Pra inspirar mais ainda vocês. Mas já fica a ideia aí. Daí, gente, ó. Tem outra coisa também que dá pra ser, por dia das crianças. Essa caixinha aqui, ó. Que ela vem um polvinho e a esponjinha, né? Também as crianças gostam de esponjinha, viu? A minha sobrinha tem quatro anos e ela ama esponjinha. Ela passa no rosto sem maquiagem, mas ela gosta da esponjinha. E já me deu a ideia também de pegar ela, trazer ela aqui em casa, né? E fazer a foto, tipo, ela, sei lá, no chão, na cama, assim. E colocar essas coisinhas perto dela e ela com o gloss. Pra ficar uma foto bonitinha, né? Tá me dando ideias aí. Vocês me dão ideias também, viu? Já fica aí as dicas pra vocês também.